Você tem uma dose pra mim? Traz aqui qualquer pinga aqui Que mantenha perto de você, posso fazer Caipirinha no banheiro, pijar seu copo, sei lá Até provar seu gosto, pra ver se vai amagar Eu posso ser pinguço deste bar, nem preciso apagar Pega sua vaga, pra quando sair do banco Posso ser a cobaia, pra quando você fizer um rango Quando for beber com alguém, teste, traz um ano pra mim Antes de beber com alguém, traz uma dose pra mim Quando for beber com alguém, teste, traz um ano pra mim Antes de beber com alguém, traz uma dose pra mim Quando for beber com alguém, teste, traz um ano pra mim Então se você gostou deste vídeo, você se compartilha E muito obrigado e tenha um bom dia E se gostou deste vídeo, você compartilha aí E vamos estourar o dedo nesse like aí E vamos fazer Isso aqui é o Mimile, o cigano apaixonado E vamos virar de saia sua farolha Se gostou, então compartilha A sofrência ao vivo E aí, guardar as canas agora Guardar as canas Sim, ué, não vamos beber mais Essa aqui eu vou até guardar lá dentro Deve ver no carro Ai, me fixa, tu não dá vontade de ver Você não tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui O pobre tem que beber a cachaça E eu vou te beber O pobre não tem mais nada no seu bebê pinga Rebre a toalha, vai acontecer seus planos Pode ser a covaia, vai acontecer seus planos Pode ser a covaia, vai acontecer seus planos Pode ser a covaia, vai acontecer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse idoso Pô, chapéu aqui, porque o sol tá quente É, não, o que é Não tá quente É, não, não tem alguém É, não tem alguém É, não tem alguém Oxe, eu vou apaixonado Beba muita quente mesmo Não tem que ir lá Não, vem, atiramos É, é, essas planos Olha aí, tem muito É, isso aqui é lá do É, os planos Beba, pitu Vamos lá Então se você gostou deste vídeo Você se compartilha E se gostou deste vídeo Você compartilha E vamos estourar o dedo neste like E vamos fazer E vamos virar de ser A sofrência da peste Se gostou então compartilha A sofrência ao vivo